A Assembleia Legislativa abriu o plenário de deliberações para homenagear os ouvidores. Essa categoria de profissionais responsável por ouvir e representar as reivindicações, reclamações e anseios da população junto às instituições e o poder público. O trabalho deles é importante, porque eles são, vamos dizer assim, eles que captam as reclamações da população. Essa profissão é uma profissão antiga, ela foi criada com o objetivo, ainda no reinado, os antigos, de colocar o rei para ouvir as pessoas. Então ele tinha primeiramente aquelas pessoas que iam ouvir, que era ouvido do rei. E depois chegou a esse que é ouvido do povo, que houve as reclamações, houve as lamentações, preenche tudo e encaminha para a providência dos setores. Então não resta dúvida que é uma profissão, são pessoas importantes para nós, importantes para essa ligação com a sociedade, principalmente na questão das reclamações, das lamentações, do que as pessoas acham que não está bom, do que acham que não está funcionando direito. Então eles são importantíssimos para a realização do nosso trabalho junto à população. Para essa ouvidora da Unemate, o trabalho requer o respeito à legislação, mas sem perder de vista o ser humano. Nesses três anos eu tenho aprendido muito, é uma experiência como professora para mim, diferente porque eu sou professora da área de cálculo, né? E a ouvidoria exige que eu saiba de leis e ter essa experiência está sendo muito gratificante, porque até dentro de uma instituição como a universidade, as pessoas, a ouvidoria é um órgão que as pessoas têm medo, né? Chega uma denúncia, uma reclamação, até hoje as pessoas respondem às vezes de forma grosseira, né? E o ouvidor tem esse papel de intermediar essa conversa entre os alunos, às vezes um professor, as questões de assédio. Para ser ouvidor na defensoria pública é uma eleição na sociedade civil e depois é sabatinado pelo conselho. É dois anos, então é uma pessoa que não pode ser defensora pública e nem servidor concursado. Para essa servidora da ouvidoria da Secretaria de Estado de Segurança Pública, o bom desempenho da função requer um atendimento diferenciado. E nesse momento o que precisa da nossa área, principalmente dentro de uma ouvidoria? Sigilo, ter muita empatia com as pessoas, saber receber, ouvir principalmente, fazer uma análise da situação para depois encaminharmos. É assim que é o nosso trabalho lá. A nossa ouvidora, a doutora Márcia, ela socializa todas as questões de nosso setor. Então nós trabalhamos muito em parceria. É gratificante, é muito bom. Além do papel mais direto e primário de garantir que dentro do possível, as demandas mais urgentes e particulares da população sejam ouvidas, as ouvidorias são peças importantes também para mudanças mais estruturais, inclusive para a construção de políticas públicas. É quanto a ouvidoria de polícias, ouvimos, detectamos, encaminhamos e também ajudamos a elaborar a política estadual de direitos humanos, que é muito importante assim, né? É importantíssima a função deles para consolidar essa democracia de ouvir o povo, que afinal de contas nós estamos aqui para prestar serviço para a população, né? E muitas vezes nós não conseguimos ouvir tudo. E eles estão aí aos nossos ouvidos, junto à população.